Rafael Cardoso passa por cirurgia cardíaca para implantar desfibrilador, Goiás News. Notícias, sem mais delongas, Rafael Cardoso precisou ser submetido a uma cirurgia de colocação de desfibrilador cardíaco nesta quinta-feira. 3. O ator, que sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita, apresentou uma fibrose no músculo cardíaco que dava a possibilidade de morte súbita, um dos riscos da doença. A influência Mariana Bidi, esposa de Rafael Cardoso, contou sobre a cirurgia nas redes sociais. Rafa passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. Ele tem uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual conviveu até agora sem problemas. No último mês descobriu que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que o colocou no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita, explicou. Agradeço ao doutor Fabrício Braga, que o diagnosticou, e ao cirurgião doutor Eduardo Saad e equipe, que hoje implantaram o desfibrilador, e equipe do hospital Copastar pelo cuidado e carinho. A cirurgia foi rápida, ele está se sentindo muito bem e amanhã mesmo já voltamos para casa, disse Mariana, agradecendo a equipe médica. Rafael Cardoso também não deixou de falar do assunto nas redes sociais e tranquilizou os fãs e seguidores. Amigos, passei hoje por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual conviveu até agora sem problemas. No último mês descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita. Agradeço ao doutor Fabrício Braga, que me diagnosticou, e ao cirurgião doutor Eduardo Saad e equipe, que hoje implantaram o desfibrilador, e equipe do hospital Copastar pelo cuidado e carinho. A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã eu mesmo já volto para casa, escreveu. A doença cardiomiopatia hipertrófica é um tipo comum de doença cardíaca de origem genética. Ela se caracteriza pelo engrossamento do músculo do coração, miocárdio, fazendo com que seja mais difícil para o coração bombear o sangue. Muitas vezes a cardiomiopatia hipertrófica não é diagnosticada, uma vez que muitas pessoas apresentam poucos ou nenhum sintoma. Felizmente, a maior parte das pessoas com a doença vivem normalmente, não ocasionando problemas significativos. Fatores de risco A cardiomiopatia hipertrófica é uma condição passada geneticamente pelos pais. Estima-se que 50% dos filhos de pessoas com a doença também a desenvolvam. Então, parentes próximos, pais, filhos e irmãos, de pessoas diagnosticadas com cardiomiopatia hipertrófica devem procurar um cardiologista para checar a possibilidade de também ter a doença. Sintomas Os sintomas de cardiomiopatia hipertrófica podem incluir, respiração curta durante a prática de exercícios, dores no peito, desmaios, fadiga, sensação de batimento cardíaco acelerado e sopro, que o médico detectará quando ao escutar o batimento cardíaco. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.